Cara limpa nas redes sociais, sem filtros, sem maquiagem. E aí revelam para os seguidores um problema comum de qualquer pessoa. Falando de espinha, de acne, apesar de ser mais normal, na fase lá entre os 14, 15, 16 anos, também pode aparecer em mulheres e homens adultos. Em muitos casos, por causa de hábitos que não são saudáveis. Uma das influenciadoras mais conhecidas do Brasil provou que sofre com os mesmos desafios de muitas mulheres. Essa é a pele da Virgínia Fonseca, sem filtro e sem maquiagem. Bem diferente das fotos super produzidas que ela posta. Virgínia assumiu para os seguidores que tem espinhas no rosto e já mostrou alguns tratamentos que faz para combater o problema. A acne é um tipo de lesão na pele que é mais comum na adolescência, mas também pode aparecer na fase adulta. Quando a pele fica oleosa, os poros ficam mais abertos. As bactérias e os fungos se proliferam facilmente, originando as espinhas. A cantora Ana Castela também já publicou fotos mostrando a acne. Ela acha que as lesões foram provocadas por maus hábitos. Uso muita maquiagem e como mal. Então, coma bem e não use tanta maquiagem. Algumas famosas chegaram até a receber mensagens com críticas por causa das espinhas. Mas para muita gente, expor o rosto natural nas redes sociais é importante. Seja qual a faixa etária for, essas imperfeições acontecem. Somos seres humanos, né? Então, ninguém é perfeito. Precisa ser mostrado como que é a mulher real e não ficar vendendo tudo que a internet já está cheio, né? Bianca Andrade, a boca rosa, já disse que toma medicamento para controlar a acne, que invade até as costas. Minhas costas inteiras são tomadas de acne. Teve uma época que eu tinha tanta, que toda amiga minha que olhava falava assim, meu Deus do céu. Se você pensa que o principal problema da acne é estético, está enganado. As espinhas podem causar dor, coceira e até sangramentos. Mas não precisa esperar a situação ficar grave para procurar um médico. Alguns exames podem ser necessários para descobrir a origem da acne. Quanto antes ela for tratada, melhor. Bom, você viu aí que não são só os adolescentes que sofrem com isso. E se esse é o seu caso, é preciso procurar a ajuda de um especialista, né? Para lidar com esse problema e evitar até complicações. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Fernanda Aguiar, que é dermatologista. Fernanda, muito boa tarde. Bem-vinda ao RIC Notícias Live. A gente tem visto o pessoal falando aí, né, sobre isso na internet. E aí, a gente tem que tomar cuidado para não seguir uma dica que pode ser que não seja boa para mim, né? Exato, exato. Existem alguns produtos e algumas dicas caseiras que são muito boas. Eu até trouxe algumas para você aqui hoje, né, que vai ajudar a auxiliar a deixar a pele bonita, saudável e sem risco. Sem machucar demais também. Eu estou vendo aqui que são coisas que a gente tem em casa comumente ou que são baratas. Por exemplo, cubá, farinha de milho, né? É barateza. Mas essa primeira aqui, qual que é a receita? Então, essa receita aqui que eu trouxe para vocês é um tônico de camomila. É bem interessante porque é muito fácil de preparar. É importante que na hora... É muito fácil. Você pega 500ml de água, ferve na panela, vai ferver. Terminou de ferver, apaga esse fogo, tampa essa panela e a gente coloca daí, que antes de tampar, claro, vai colocar um pouquinho de camomila. Então, a camomila pura, joga ali e tampa a panela. Deixa resfriar por 10 minutinhos. Aqui a gente já fez isso. Vai deixar resfriar por 10 minutinhos e ela vai ficar pronta. Mas não precisa pôr na geladeira. Não precisa pôr na geladeira. No entanto, tem que ver a temperatura da água. Quem tiver um termômetrozinho, esses de criança, pode medir em torno de 37, já dá para colocar na face. É só. Aí eu ia perguntar, você pega o algodãozinho, passa no chazinho lá? O algodãozinho passa no chazinho. Passa aqui, pode enxergar mesmo. Pode enxergar, molhar bem. Olha, vou colocar aqui dentro do chá. E aí depois é esse aqui que você vai colocar no rosto, para dar aquela acalmada mesmo. Exatamente. É só colocar em cima. É colocar e deixar, porque veja, a acne... E esse não tem contraindicação, todo mundo pode fazer. Não tem contraindicação, todo mundo pode fazer. A acne faz muita inflamação. A camomila tem uma ação ali, calmante, anti-inflamatória. Ela é até cicatrizante. Então, para aquela pele que está bem vermelha, bem irritada, com aquelas lesões inflamadas, ela vai conseguir controlar essa inflamação. Pode manter na pele ali uns 10 minutinhos, esse tônico, deixar agindo. Tem paciente que prefere deitar e deixar com algodãozinho, pode também. A gente vai tirar aquele vermelho, assim, né? Aquele vermelhidão, aquela inflamação irritada. E algo bem simples e barato. Mas tem mais receitinho que você pode fazer aí com o que você tem em casa. Mel e fubá. A gente vai ter também para você na tela aí a receitinho, os ingredientes, para você acompanhar. Esse é para quê? Esse aqui vai formar um esfoliante bem saudável. O mel, ele é antibactericida. Então, ele consegue acalmar a pele, tirar aquela inflamação, porque também tem bactérias que aumentam na pele durante o processo inflamatório da acne. E aí, o fubá, ele vai fazer a esfoliação suave, sem agredir. Então, você pode misturar algo bem simples com uma espátula. A gente vem aqui, ó, faz essa misturinha. Então, você vai pôr aqui, ó, ele vai, mexe um pouquinho, deixa tornar um pouquinho mais homogêneo. E não coloca água, é só o mel? Só o mel e fubá. É isso que ele faz aqui, de ficar, ó, grossinho, já está pronto para a gente. Devagarzinho. Às vezes, a pessoa está usando maquiagem todo dia, né, chega em casa, tem que retirar a maquiagem, mas fica com a pele ali, né, usando um produto o tempo todo. Aí, a esfoliação, às vezes, não dá espinha na hora ali, não está percebendo a espinha. Mas pode vir a fechar os poros e essa esfoliação vale para isso também, vale como dica aí para o pessoal de casa. A esfoliação, ela é saudável, não pode ser feita diariamente, mas pelo menos de uma a duas vezes por semana, é muito bom ali no final de semana, que a pele vai ficar mais limpinha, diminuir o uso da maquiagem, que vale, segundo a sexta, usa bastante, mas aí no final de semana, segurar um pouquinho o uso da maquiagem vai ser bem legal, porque daí consegue fazer essa esfoliação, deixar a pele descansar. Mas esse esfoliante, quando a pele está muito irritada, daí é melhor não? Tem que ser, pode, porque ele é o único esfoliante, mas dos produtos naturais, ele é o único que não vai agredir a pele. No entanto, a potência aqui também tem que ser pequena. Vamos só dar um exemplo, você vai aplicar aqui na mãozinha, ó, e vai fazer um movimento muito suave. Deixa na pele, agindo uns 20 minutinhos, o mel vai ter essa ação antibacteriana, então vai limpar bem a pele, vai diminuir a inflamação. Depois tira, lava. E depois remove, lava normalmente. E essa terceira receita, qual seria? Essa terceira receita também é bem bacana, que agora está super na moda, que é a questão do soro fisiológico na pele. O soro fisiológico, ele consegue limpar a pele e ao mesmo tempo fechar os poros dilatados, que as mulheres odeiam. Então é algo bem interessante. E com a maquiagem fica mais ainda, né? E fica mais visível. Então ele se coloca ali, a sessoura é muito simples, é só colocar ali na compressinha aqui, na gase, ou até no algodãozinho que a gente tem aqui, aplicar no rostinho. Esse é o mais fácil de todos, né? Esse é o mais fácil de todos, mas tem que deixar agindo, pelo menos uns 20 minutinhos. E sempre limpar o rosto depois com água. E sempre limpar o rosto depois com água. E de manhã, sempre usar um protossolar, porque todas essas receitinhas é bom fazer sempre à noite, pra de manhã proteger bem essa pele contra o sol. Tá, então, gente, ó, a receitinha pra você na tela. Lembrando que o soro fisiológico, o pessoal pode comprar na farmácia, não é muito caro não, mas pode fazer em casa também, né, doutora? Pode fazer também em casa, exatamente. Tá, então, gente, doutora Fernanda Guiar participando aqui com a gente. Doutora, obrigada, viu, pelas dicas. Faça o que você pode fazer em casa pra não ter erro aí, não ter desculpa. Mas vamos em frente com mais...